Marinha, você tá escussando esse barulho lá fora? Tô sim, Zezinho. O que será que tá acontecendo? Vou ali dar uma espiadinha. Meu Deus! Mas que vergonha! Tô desembestado. O que foi, Zezinho? Azulei. Tô parreado, pestado. Aperre não. Olha lá. Olá, pessoal. Não se aveste não, Zezinho. É muita gente bonita. Vamos chamá-lo, gente? Falam comigo. Zezinho. 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 Oxe, fale. Cumprimento as pessoas, Zezinho. Ó, gente. Tomei avoado. Boa noite, povo lindo. Boa noite. Boa noite. Marinha, eles são tão bonitos. Todo mundo, todo mundo vem assistir a história de José, aquele menino raçudo. Tá tudo emprecatado por aqui. Nós estamos no Egito? Zezinho. 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 Você está lembrado que fomos convidados para assistir um musical sobre um menino esperto, obediente e ainda era amigo de Deus? Ah, estou doido para assistir, porque eu li sobre esse personagem chamado José, cabra bom e arrochado. Crianças, vocês querem assistir? Vamos viajar para um tempo muito distante com vocês, José, o menino que obedeceu a Deus. Éêêêêêêêê!